Aqui na Bolívia, a Kizomba pensam que é um tango e bachata juntos, como cambiar este pensamento? Um dia de cada vez. Cada vez mais acreditamos que é no exemplo do positivo que vamos conseguir fazer com que as pessoas mudem a forma de pensar. Houve tempos, vou-te dar aqui um exemplo, Rudy, comparativamente com o Urban Kiz, que foi uma coisa que surgiu de novo dentro da comunidade da Kizomba e eu e a Paula caímos no erro e na tentação de apontar o dedo, de falar mal, de dizer que não estava correto, que não concordávamos. E a realidade é uma. Este tipo de comentários, este tipo de posicionamentos, acabam por fortalecer aquilo que nós não acreditamos. Acabam por, de uma forma estúpida, porque não tem outra palavra, de uma forma ignorante, colocar na nossa mente e nas pessoas que nos seguem uma semente de desconhecimento. Então nós tivemos que nos adaptar e perceber que se nós não gostamos, temos esse direito, não temos o direito de apontar o dedo a quem gosta e a quem o faz. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que inspirar as pessoas, pelo positivo, a mostrar porquê que nós gostamos daquilo que nós gostamos. Em vez de mostrar o que é que não gostamos nos outros, nós devemos de mostrar aquilo que nós gostamos, naquilo que nós fazemos e que nós partilhamos. Por isso, Rudi, o melhor conselho que eu tenho para ti, vai para a rua, arranja pessoas que pensem da forma que tu pensas, grava vídeos a mostrar aquilo que é o correto, partilha vídeos de outros que tu consideras que é o correto, cria situações de esclarecimento, arranja a forma de ir à televisão falar disso, tenta arranjar alavancas em plataformas que possam chegar a mais pessoas, o mundo online está cada vez mais em voga e mais alcançável, portanto usa os bons exemplos que tens, convida um patchou a fazer uma palestra, convida pessoas que tu gostam a falar daquilo que são as origens, a transmitir de uma forma correta aquilo que tu achas e acreditas. E acho que esta é a única forma, com o tempo, de chegar lá. É partilhar conteúdos daquilo que tu acreditas. Em vez de partilhar o que está mal, partilha aquilo que tu pensas e que defendes que está bem. Posso-te dizer que numa formação, ou num workshop que dei na Alemanha, em Berlim, eu estava a dar a minha aula de Lady Styling e houve uma rapariga que me disse, a Sara López, que é super conhecida, não faz, eu estava a dizer para elas não fazerem a onda, e ela veio ter comigo no final da aula e veio-me dizer, porquê que tu dizes para não fazer a onda? E eu expliquei-lhe o porquê, sem dizer mal de ninguém, mas simplesmente a explicar-lhe o porquê e como é que deveria fazer. E ela disse, obrigada pelo teu argumento, dou-te os parabéns porque não me disseste mal de ninguém, que me comparou com a Sara López. Então, quem é que está errado? Tu ou a Sara López? Porque a Sara López diz para fazer ondas. E eu disse, e eu não sei porquê que ela diz para fazer ondas, mas sei porquê e digo-te porquê que eu digo para não fazer ondas. Entendes? Ou seja, é ir sempre pelo positivo, é mostrar-lhe não falar mal dos outros, mas sim falar o porquê que tu fazes, mostrar aquilo que tu queres que as pessoas vejam pelo lado positivo.